Enigma do Oriente Retorna para os seus caminhos Canal Enigma do Oriente Gente, lembrando a vocês Que eu estou com uma promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio De WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta Tá bom, pessoal? Eita, fiz errado até Sem necessidade de marcar consulta Mais detalhes Só chamar no WhatsApp 21997037548 Vamos ver se esse afastamento Foi definitivo, pessoal? Mentaliza aí E vamos descobrir Se esse afastamento Foi definitivo Mentaliza o ser amado A pessoa que você gosta Vamos ver Se esse afastamento Foi definitivo Vamos ver Bota a sua energia aqui Traz a energia da pessoa Para cá Para a mesa de jogo E vamos descobrir se esse afastamento Foi definitivo Foi definitivo Opção 3 A pedrinha marrom Opção 2 A pedrinha branca Opa Opção 2 A pedrinha branca E opção 1 A pedrinha azul Faça a sua escolha Mentaliza E vou dar início Para o nosso vídeo Não ficar comprido Você já sabe Como é aqui, né? Afastar a opção 3 Afastar a opção 2 Vamos na opção Número 1 A pedrinha azul Se esse afastamento Se esse afastamento Foi definitivo Pessoal Aqui não foi definitivo Por que não foi definitivo? Porque essa pessoa Está querendo superar os desafios Ou seja Vocês estão separados A pessoa quer superar isso A pessoa quer dar a volta por cima Eu vejo que essa pessoa É uma pessoa Que os pensamentos dela Não estão bons no momento É uma pessoa Que está com desejo de fugir Por isso que houve esse afastamento Mas ela não vai perder A próxima oportunidade amorosa Que vai ter Eu vejo ela buscando Um equilíbrio, tá? Ela tem muita paixão por você Só que no momento Ela está com ferida no coração Ela não se encontra bem Só o que eu vejo aqui Essa pessoa Sabe que você é o caminho certo Ela vai sim voltar Para você futuramente Para ter uma colheita Nesse relacionamento com você Ela só está dando um tempo Para a mente dela Porque no momento Ela não se encontra bem Por isso que ela está Fugindo de envolvimento Nesse momento Porque ela está sofrendo, tá bom? Ela está precisando De um tempo para ela mesma Para ela poder recuperar as energias Para ela poder ter Um equilíbrio emocional Uma estabilidade Aí sim Ela volta para os teus caminhos Por que que volta? Porque tem amor Tem paixão E ela volta Disposta a disputar você Seja com quem for Entendeu? Então aqui Definitivamente Essa pessoa Ela não se afastou De vez da sua vida Assim que ela se recuperar Ela vai tomar uma decisão, tá? Está muito forte Para ela tomar uma decisão Ela vai trazer uma estabilidade Para essa relação Para vocês vivenciarem Momentos felizes, tá? Vejo vocês Celebrando com essa pessoa ainda Então Definitivamente Esse afastamento Não é Não foi definitivo, tá bom? As coisas vão caminhar Num caminho natural, tá bom? Parece que teve um fim Parece que acabou tudo Mas é Uma aparência Momentânea Pode acreditar Que essa pessoa Vai se recuperar Porque no momento Ela está muito triste E ela necessita De uma mudança Na vida dela Para ela poder voltar E dar os passos Quando ela voltar Ela vai vir mais racional Mas já vem com a certeza Do que quer, tá? E ela te vigia E logo, logo Ela vai te procurar Por que ela vai te procurar Porque tem muito desejo Tem amor Ela se encontra longe de você Mas pode ter certeza Que essa pessoa Vai voltar para os seus caminhos E vai vir com uma grande transformação Tá bom, gente? Não foi definitivo Para quem escolheu A opção número 1 Esse é o canal Enigma do Oriente Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarração amorosa Lembrando a vocês Fiz uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Onde eu respondo Essas perguntas Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta E também temos A consulta Para o vídeo Chamada completa Canal Enigma do Oriente Opção 2 A pedrinha branca Se esse afastamento Foi definitivo Gente Aqui Jamais Não tem como Esse afastamento Foi definitivo? Não Claro que não, gente Aqui vai ter um reinício Logo, logo Porque tem muito desejo Eu vejo A pessoa voltando Com uma visão Mais criativa Vai se aventurar Com você E vejo aqui Que vocês tem Uma energia sexual Maravilhosa Aqui Vocês combinam Na cama Perfeitamente Vejo um reinício Vejo a paixão No ar No ar Muito desejo Mas ela Mas ela retorna Quer dizer Quer dizer que ela Não sinta Sinta É um partido Uma pessoa Como eu posso Se afastar Se afastar Pela mente Triângulo Whatsapp O whatsapp É o 21997037548 Fazemos Desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade Amarração amorosa Emígna do oriente Música 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 Música